Avaram E grudish meninimu aasman ka tarahu Avaram E grudish meninimu aasman ka tarahu Avaram Música Gherbaar não tem, sancar não tem, mujo se Kisícoo piaar não tem, mujo se Kisícoo piaar não tem Música Us par, kisí se, milnê, kai, karar não tem, mujo se Kisícoo piaar não tem, mujo se Kisícoo piaar não tem, sussan, agar, anjan, agar Kisícoo piaar não tem, mujo se Aabaad نہیں, barbaad, sahí Gatá honu, kusheikhe gít, mager Gatá honu, kusheikhe gít, mager Zakhmou se bera, sina é, meira Husti é, mager, yeh, mast, nazer Música Dunyá Dunyá O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?